Música 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 Boa! 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 Allora, ragazzi, ho voluto premiarvi tutti e due. Uno perché è te, hai fatto due gol, quindi lo meriti. Tu perché mi hai fatto vedere delle cose molto... mi sono piaciute, hai delle cose importanti. E poi ti avvicino, figazzi di vianinesa, cioè... Non potevo non premiare un brandolini, però non è per questo che ti ho chiamato. No, no, vabbè, cosa speriamo? Poi anche se vianine le portate, anche per un pezzo, eh? Ecco, ascolta, come sempre chiedo a voi ragazzi la vostra carriera, tra virgolette. Come sei arrivato al Junior del Marzolara? Ho iniziato a giocare a calcio quando avevo sei anni e ho giocato al Felino per otto anni, poi ho deciso di andare a giocare in Marzolara. E appunto squadra nella quale gioco da due anni. E sì, mi trovo molto bene. E basta. Però, ascolta, ti voglio chiedere, convocazione di Mr. Estasi quest'anno in prima categoria? Sì, mi ha convocato un paio di volte, ho fatto qualche presenza, un po' per sfortuna, un po' per non aver avuto l'occasione, non sono riuscito a fare gol, però sì, sono riuscito a conquistarmi comunque due rigori, l'uno dei quali è servito alla squadra per vincere la partita. Eh, non male, dai. E tu, Brando? Io ho giocato un sacco di tempo nel Sala, poi sono andato, ho fatto un bel periodo a Felino, per poi, dopo la Juniors Elite l'anno scorso, sono andato al Vico in seconda, ho fatto qualche presenza e poi è arrivata la chiamata di Mr. Luca a gennaio, ho deciso di trasferirlo in Marzolara. È stato un buon anno, ho fatto qualche presenza in prima squadra, sono molto contento, credo nel progetto, mi sento apprezzato, ho una grande società, sono molto contento della prestazione dei miei compagni. Questo torneo per noi è importante, sono fiero di loro, ci crediamo e secondo me è stata l'ultima partita. Quindi da che devo andare per farti capire che c'è anche il Vianino e che cerchiamo giocatori e che vorremmo uno di Vianino? Cioè, devo andare da tuo papà, da tuo zio, da Estagi! Dai, vi faccio i complimenti ragazzi, ciao! Ciao, ciao! Allora, sconfitta, questo non ne parliamo, ti volevo dire che mi sei piaciuto perché hai avuto dei movimenti da prima punta davvero interessanti. Secondo me sei un ragazzo che si farà notare nei nostri dilettanti. So che parli un po' con l'italiano, però mi hai capito quello che ho detto? Sì, ho capito, sì. Ok, mi racconti da dove vieni e come sei arrivato a Soragna? Sì, io vengo da Senega, è arrivato qua nel 2020. Primo gioco con il fotocalcio, dopo dormi e l'ho prestato. A Soragna, sì. Ok, come ti trovi? Contatto con Farolli? Mi trovo bene. Ok, ascolta, non ti voglio mettere di più in imbarazzo, ma comunque, ascolta, cura molto, fatti insegnare davvero perché secondo me hai delle caratteristiche importanti. Per l'italiano ci vediamo questo tranno, ma vedo che hai già fatto dei passi del gigante. Ciao! Grazie! 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 Allora, mister! Bella vittoria! Importante perché loro non hanno sicuramente sfiguato. vocês foram mais catedrinhos em área e, segundo me, vocês expressam também boas coisas, não? Força um pouco de confusão, mas é uma partida que se é guardado muito volentieri. Mas, intanto, nós estamos todos a fazer esse torno, eu te agradeço bem com Vito, porque para nós é motivo de orgulho e uma grande experiência, porque Marzolara, para a sociedade para o país, é ter encontrado uma equipe de setores de setores que agrupa um pouco todos os pais do território, eram anos e anos, depois das várias colaborações que eram feitas, que não era uma equipe de setores de setores de setores. É uma nossa, um ano 19, atípico, porque são 2005, 2006, 2007, 2008 e nós fizemos um ano 19, com os nossos limites, nós crescemos e nós venimos aqui para fazer experiência. Sou muito feliz da prestação dos amigos e do ategiamento, porque nós, consapevoli, também que o adversário tem mais qualidade, mais experiência e mais fisicidade de nós, devemos fazer uma partida atenta do ponto de vista tático, ser bravos e sfrutar as oportunidades que se poderiam criar, se fosse uma palina ativa, como é sucedido, ou em repartida e com grande carácter. E nós, neste aspecto, quest'anno, l'abbemos tirado fora tante volte. Por controversar, lentamente, mais fortes. De nós, a squadra sempre tirou fora esse carácter, que é um pouco que eu pedi, com intensidade, com aggressividade, para depois sfrutar as qualidades de qualquer single tipo greco, tipo Grandolini, Gonzi, jogador que tem um jogo importante. Então, eu sou muito orgulhoso e muito feliz pela experiência que estamos fazendo, pela partida que dá para eles. Eu sou feliz por eles, principalmente. Ok, mestre, te agradeço, nos vemos na próxima, na primeira, que é muito importante. E agora o Santondino será um pouco diferente. Per nós é uma experiência, então, te agradeço ainda por ter dado essa possibilidade. Ok, mestre, o que você está, como o Senhor. Ok, mestre, ontem-se, com a todos os gols. A segunda 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 passada. É bom, m. Sconfigura, que acontece. O que você está precisando de dois gols que eles têm trazido. o gol, se vocês tiverem um, dois ou três gols também, em praticamente foram mais concretos, a partida foi bastante equilibrada, eu também me sou divertido, não muito em certos passos em que era um pouco de confusão, chamamos de confusão, mas foi uma partida tirada, foi jogada com uma grande vontade, por isso não se piove, por que o calço se sabe, precisamos botar dentro. Olha, a tua leitura é também minha, eu quero começar dizendo que pela nossa sociedade, por Soragna, é um grande orgulho partecipare a este torneio, que é um banco de prova, eu defino assim, para os homens de mais alto nível, não só no nível provincial, entendendo Parma, mas andando também no Piacentino, porque são as esquadras mais fortes de estas duas províncias. Então, primeiro de tudo, é um grande orgulho, e devo dizer que, sendo um banco de prova, me torno da prova, eu acho eles de província, como a squadra, ela foi aproximada, e também, a tratar, como dizer, de recuperar o vantágio, cercando de ser sempre em partida. Mas o calço, o conhecemos bem, Às vezes são detalhes, ou quase sempre são detalhes que fazem a diferença. Eles, no primeiro tempo, segundo me, haviam havido uma oportunidade, l'hão transformada, por outro, em um calço d'angelo, em uma situação em que expressão, a vontade, a concentração e a determinação fazem a diferença. Nós temos, segundo me, algumas oportunidades, também construídas bem, sobretudo no primeiro tempo, mas é mancada a finalização. Em segundo tempo é mais sporco, como dices tu, menos bello também da ver, mas a equipe está retta e diciamo que, como primeira partida, somos soddisfados e somos soddisfados, principalmente porque é riuscita a estar em partida até a final. Agora nós teremos outros dois banchos de prova, mas o nosso objetivo e nosso apoio ao torneio é o de gostar, e de viver essa experiência que é única para a nossa sociedade. É a primeira vez que participamos, e então nós queremos gostar até a final, procurando de fazer uma figura. Sim, eu posso agradecer e te devo só agradecer. E comunque, então, nos vemos na próxima, e te faço um boco ao lupo. Grazie mille. Tchau, ministro. Tchau, grazie. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.